Olá, gente. Graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Eu definitivamente não sou contra a utilização do véu, contra ósculo santo e contra nenhum objeto, seja ele qual for, religioso. Por que eu vou entrar nesse assunto? Nós estávamos discutindo aqui num grupo sobre a utilização do véu. E eu achei muito boa a conversa e pensei, ah, por que eu não divido esse assunto com mais pessoas? E por isso que eu vim aqui. Eu não vou entrar nesse momento no aspecto técnico, histórico e teológico, tanto do véu quanto do ósculo de forma profunda. Mas fique comigo até o final desse vídeo, porque provavelmente ele vai fazer a sua cabeça e o teu olhar mudar um pouquinho. Todo objeto e todo pedido, seja ele dentro da Torá, ou seja ele nas cartas apostólicas, todo pedido ou todo objeto, inclusive os objetos sacros do primeiro testamento, eles têm um princípio, eles têm uma razão em existir em si mesmo e eles apontam para alguma coisa. Vamos ao exemplo. As tábuas de madeira de acássia que cercavam o tabernáculo. Tem um porquê ser madeira de acássia. Tem um porquê a base ser de prata. Tem um porquê a cobertura de ouro. Toda essa tipologia, todo esse simbolismo, toda essa conjuntura aponta para algo. Isola isso. A mesma coisa se aplica para tudo que a gente vê com relação a objetos. tratando o ósculo. O ósculo, ou o beijo na face, ele iniciou, bíblicamente falando, lá em Gênesis. Nós vamos ver também em Ruti, nós vamos ver em Êxodo, nós vamos ver Samuel beijando Saúl, nós vamos ver muito beijo no primeiro testamento. Por quê? Dentro de um contexto judaico, o beijo, não falando em aspecto sexual, mas o beijo no rosto, ele não tem a ver com uma questão de amor fraternal somente. Mas o beijo inserido dentro da cultura judaica, ele tem, entre outras coisas, um aspecto de submissão e subserviência. Ou seja, um homem beijar outro homem na face, esquece questão sexual. Um outro homem beijar a minha face, ou eu beijar a face de outro homem, mostra que, simbolicamente, eu estou ali disposto a servi-lo. Eu estou ali disposto a romper com o meu orgulho existencial, com a minha egolatria, para me humilhar diante do outro. O livro de Levítico já falava sobre amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo também, no Novo Testamento, amar o próximo como Cristo nos amou, tá? Cuidado com isso. Mas um ponto importante é, Paulo, ele não implementa o ósculo santo sendo alguma coisa nova. Paulo, ele apenas traz, do Primeiro Testamento, uma cultura judaica, um simbolismo judaico de servir uns aos outros. Ou seja, é para que, toda vez que eu oscular um irmão, eu me recorde que eu estou ali para servi-lo também, ajudá-lo também, cuidá-lo também, entre outros fatores. O princípio, ele é esquecido pela prática, por fazer todos os dias a mesma coisa, do mesmo jeito. O véu, sem entrarmos em aspectos teológicos, históricos, vamos dizer que está tudo bem a utilização do véu, e eu não discordo disso. Igrejas que se utilizam do véu, está tudo bem. Mas qual o princípio do véu? O princípio do véu, sem entrar em aspectos técnicos e teóricos, é a submissão. Agora, adianta eu ficar dando ósculo em todo mundo? Adianta eu usar véu para orar todos os dias, estar congregada, no caso uma mulher, com véu todos os dias, e não ser submisso, nem ao corpo pastoral, ministerial, ao meu marido, eu não ser submisso a nada e nem a ninguém? Quando isso acontece, quando eu valorizo mais os objetos, quando eu valorizo mais as tradições e os costumes, eu estou me tornando um religioso. E como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 3, eu me torno inimigo da cruz. Por quê? Eu valorizo muito mais a repetição da tradição do que compreendo, de fato, o princípio de servir o outro. Exemplo, do que vale eu dar o ósculo para todo mundo, mas aquele irmão que eu não gosto, eu não vou dar o ósculo. Naquele irmão que pecou, eu não vou dar o ósculo. Naquele irmão que está de barba, eu não vou dar o ósculo. Percebeu? Qual é o princípio do ósculo santo? E o santo com S minúsculo, caracterizando nas cartas apostólicas que esse beijo, esse beijo, ele não é sexual, ele é um beijo fraternal. Outra razão, por que Judas escolheu o beijo para trair a Jesus? Obviamente que existiam profecias que apontavam que seria um beijo, porém, ele estava mostrando a quem ele servia. Olha só, eu posso cumprir um rito objetal, estando com véu, osculando, guardando o sábado, não comendo carne de porco, seja o que for que a sua religião coloque de objeto para que você tenha, ou de ritual para que você siga, você pode fazer tudo isso e trair a Jesus. Por que e como? Traindo o princípio daquele pedido. As igrejas, elas não pregam contra o pecado, disse isso em aula ontem, e elas não ensinam mais, e eu não estou falando de uma igreja, estou falando de um aspecto muito amplo, elas não explicam o princípio de tudo isso. A mesma coisa se aplica à ceia. Quantas e quantas e quantas pessoas tomam a ceia todo domingo, ou todo mês, ou todo ano, ritualisticamente, religiosamente, sem entender o princípio da ceia, e assim fazendo, não discernem que ali é o corpo e o sangue, e tomam indignamente. Bom, não adianta eu oscular quem eu gosto, não adianta eu utilizar o véu, e não ser submissão ao meu marido, ao corpo ministerial da igreja. Outro ponto importante, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu não entrei aqui, se é certo ou errado, a utilização do véu em um aspecto teológico e histórico. Ok? Eu não estou aqui defendendo ou não o aspecto teológico do ósculo. Eu estou defendendo que, se a sua denominação defende a utilização de um ritual ou de um objeto, que ela explique o princípio, e que você deixe de ser um apaixonado pelo objeto e pelo ritual, e aprenda o princípio. Porque senão, você não entendeu nada. Ante. Tchau, tchau.